Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 11 de janeiro, gente, eu tô recebendo aqui a informação de algumas pessoas, né, de que o Minelli, ali da academia, né, já vinha doente há algum tempo, recebe a informação de que ele teria falecido, né, a informação que eu recebi aqui, tô só aguardando a confirmação e antes da confirmação pedindo a Deus que seja um equívoco e que ele esteja ainda em sua recuperação, mas a vontade de Deus é soberana, né, mas deixa eu ver só, quem tá me passando aqui a informação é um primo dele e outras pessoas, mas eu, se confirmar daqui a pouco eu passo, eu faço a matéria. Olha, eu recebi em circula nas redes sociais um vídeo de um preso numa audiência de custódia onde ele é tratado à base de cafezinho e o terno de um dos integrantes lá da audiência porque ele tava com frio. Eu me lembrei daquele vídeo de uns dias atrás, um mês, mais ou menos, onde a juíza grita com a testemunha determinando que ele chamasse de excelência. Excelência? Você tem que me chamar de sua excelência? Eu pensei em colocar os dois vídeos pra vocês verem e poder comparar o tratamento dado ao cidadão e ao bandido pela nossa justiça, mas eu comecei a sentir ânsia de vômito e não quis passar essa ânsia pra vocês porque é nojenta essa situação, simplesmente nojenta. Existe o ditado, o poste mijando o cachorro, eu disse depois que o poste não tá mais mijando o cachorro, o poste tá chutando o cachorro e agora tá pior. É o... É a merda enterrando o gato. Eu não sei aonde vamos parar, mas vejo que vai piorar. E, por outro lado, Minas Gerais se despedindo do sargento Dias foi que morreu de medo de matar o cara, morreu de medo de matar, ele teve a chance, mas quando ele se lembrou da nossa justiça, ele não acionou o gatilho. Como o meu amigo falou ontem, é melhor ser julgado por sete do que carregado por seis. É verdade. Eu vou encerrar com as imagens do sepultamento do sargento Dias. Eu já vi sepultamento de muitos militares. É coisa triste. Qualquer sepultamento é triste, mas o militar, a parte solene, dá um clima de tristeza a mais. Vou parto de lá com vocês e encerrar por aqui. A verdadeira vai ser pra se perder. Eu vou dar ela quando ela crescer e mostrar pra ela que o herói que o pai dela foi. E o pai incrível que ela teve, né, por pouco tempo, mas ele foi incrivelmente maravilhoso. É a puta! É a puta! Fogo! Carregou! É a puta! Fogo! Carregou! É a puta! Fogo! Amém. 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 Só para encerrar, você que for participar de qualquer audiência na justiça, principalmente o militar, que a maioria vai, infelizmente, a realidade vai se borrando. Quero dizer para vocês que a autoridade, seja ela qual for, da área do executivo, da magistratura, do legislativo, do judiciário, qualquer autoridade municipal, federal, estadual ou internacional, eclasiasta, seja qual for, é para ser respeitada e não temida. E o respeito é entre pessoas, de igual para igual. A diferença nas autoridades é apenas o pronome de tratamento, que é diferente de respeito. Se você disser para qualquer autoridade, eu não tenho medo de sua excelência, e ela achar ruim, mande para baixo da égua. Porque ela não tem que achar ruim, não. Principalmente quem presta serviço público. Eu passei 30 anos dizendo, quem enfrenta bala e faca não pode ter medo de caneta. Parece que eu falei de graça. Para mim, não foi de graça. Porque eu respeito, mas não tenho medo. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Eu estou já está sempre quatro horas com você.